Seguinte, rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô gulando na área, tá uma guerra aqui em casa, tá todo mundo de dieta, todo mundo um querendo brigar com o outro, e eu falei, mano, vai pro ringue, né? Só que, qual que é a fita, pai? Então, nós vamos fazer o primeiro teste, né, no caso. Mas qual que é? O derrota ou o que a gente quiser fazer? Eu tô meio sem paciência com o derrota aí, velho. Ele fica tomando as porras, não sabe se controlar, fica errando em dieta, vem aqui, quer dar uma de pá, e eu tô meio sem... Mas ele quer apostar quente, não, pra você? Então, quinhentos conto comigo aí. Mas na luva e na... É, na luva. Na luva. Na luva e não pro capacete também. No capacete. Mas eu vou apostar quente, será no Fabriziz, e vai ter um outro cara que vai apostar quinhentos conto no derrota. E não tem que ser isso, cara. Se eu perder, você vai perder pro derrota, velho. Eu não vou perder pro derrota, não tenho nem chance. Mas faz um rio aí, então. Pera aí, pera aí. Vamos ver como é que tá o meu competidor aí, né, velho? Lembrando que lá... Aí, ó. Aí, ó. Lembrando que lá no dia, velho, é só boxe. Não tem nada a ver de ir. Não, é giro. Então, eu vou testar a força. Força e resistência do Fabriziz. Vamos ver como é que tá. Caralho, Fabrizio. Aí você se lascou, Fabrizio. Porra, Fabrizio. Eu vou apostar em você, velho. Pegou na perna. A cabeça no vivo. Primeiro pedir água, vai embora. Ih, já era mesmo. Pede água, pai. E agora? Aí, Fabrizio. O problema é esse, pai. Agilidade. A derrota vai começar a dar porrada. Tá mais cansado que ele, velho. Eu tô amarelo todo dia, velho, pai. Aí, velho. Tô gostando. A resistência tá tendo, velho. Só que eu já lutei em jiu-jitsu. O que é, ô, sério? Testamos aí? Bora. Ó. Vixe. É, sem porrada. O derrota eu não quis ir com você, pai. Nada no quente, compro. Não, quem sabe fica comigo aí de pé. Tira a correntinha. Mordeu a boca, pai. Sem porrada. Se sair meu xoxo, eu tô sem cueca, hein? Olha só, tá maluco, velho. Chorou, parou, viu, Fabrício? Pediu água, eu dou mais pra lá. Não, é que eu mordi aqui, ó. O lábio. Mas é o seguinte, galera. Tô fazendo um teste aqui com o Fabrício. 500 filas, pai. Confia em mim. 500 real. Vamos ver. O derrota tá apostando na... Quer massacrar. Só lembrando que o Alcélio já ganhou do Fabrício de uma vez. Já ganhou? Já. E aí, ele tá devendo uma pizza. Comeu uma pizza inteira, sozinho. Tá devendo até hoje. Quer ir apostar outra agora? Não, tô testando meu aluno ainda. Quer apostar outra? Mano, rapaz. Você é repensei, rapaz. Você deu cabeça, Alcélio. Aí você se fode, pai. Uou! Nossa, uma guilhotinha. Os outros chuvem não vale, pai. Tá usando chuvem, velho. Tá usando chuvem, velho. Já foi, Fabrício. Não dá, não dá, não dá, não. O que que ele fez ali que eu não vi? Chave de pé, ó. Chave de pé, ó. Peguei o pé dele e puxei pra trás. Não, confia. Se eu não presto treinar mais, tudo. Eu e o Alcélio não vamos ensinar o seu. Tem que ensinar o boxe, né, velho? Não é boxe, não é? Boxe. De um dia você tá... Não, tem que pegar o derrota no boxe, velho. Não, no boxe, né? Tô ouvindo o que vai dar isso aí. Oh, meu Deus. Estourou o negócio. Estourou, não estou? Estourou. Porra, mano. Vai ser na cara do braço, Soper. Tá vendo? Quer que o derrota não quis ir comigo? Fala disso, cara. Então, mano, eu só não vou com o derrota não, porque se eu for o negócio vai ficar feio. Por quê? Derrota dando uma cara com a casa inteira, qual é? O derrota tá na tribo eterna. Você aposta em quem? Derrota. Você vai com o derrota? Vai ser dizendo mais fácil que o Togo vai perder aí, ó. Olha o contra, hein? O do contra? Caralho, me fudirás. Ele sabe disso, entendeu? Escapar. Não tem nem chance de ele me perder no boxe, se eu derrota, né? Ele já sacou os quinhentos. Para. Tem que sacar. Vamos ver aí na praia o que vai ser, então. Na praia, mano. Vai ser na praia. Não, mas ele tem que fazer um surf lá, porque eu não quero. Vamos comprar. Amanhã vamos comprar duas luvas e dois capacetes. Vamos comprar. Não, a gente não consegue emprestar assim, não. Uma compra, pô. Vai deixar para as próximas lutas, né? Ah, até mesmo. Vai ter. No boxe eu vou com alguém aí também. Vamos, Médio, e você? Bora. Bora? Então vamos. Vamos ver, mas tem que ter o bagulho. Tem que ter o bagulho, cara. Foda desmontar alguém, né? Aí tem que comprar, se for para lutar mesmo, compra também a caneveria também. Não, é só a boxe, velho. Que mané, porrada. Mano. O cara já quer matar o... Então, eu aposto no Fabrizis, velho. Eu aposto, eu aposto. Sei lá, turma. Eu também aposto no Fabrizis. Eu vou ensinar ele a lutar, mano, essas porra aí. Vamos ver o que vai dar isso aí. O brother falou, tô colando aí para nós sair. O bichão morreu, velho. Morreu. Olha a chance para quem está com nós aí também. Pai, o clipão, vai sair ou não vai? Pai, vai sair o clipão aí. Vai. Olha como, ficou pesado ou não? Pesadelo. Segunda aula para o Michel aí, pai. O bruxo. Vamos para a aula? Vamos para a aula, vamos estudar. Vamos estudar, estudar? Bora. Toda vez que vem um comendo internacional, eu fico felizão, mano. Eu sei que é da Ipamp Shop. Eu acho que é um novo Jack 3D, velho. E os caras mandaram mensagem para mim. Tô, guru? Be careful. Toma cuidado. Deixa eu abrir para vocês aí. Toma cuidado porque veio bruxaria. Toma cuidado que veio bruxaria. Ave Maria. Falou que o novo Jack 3D está igual ao antigo, mano. Olha o que chegou. Eita coisa. Lançamento para nós, velas. Eita coisa boa, mano. Já sinto a brisa já, velho. Eita, Oxi Elite, mano. Falaram que veio da mesma pegada das antigas, velho. Pega a visão do que chegou para nós aí, galera. Site gringo. Site que vem dos Estados Unidos. Eu, particularmente, não confio pegar na mão da galera aqui, da rapaziada. Porque que vem aqui, vem tudo do Paraguai, galera. Toma muito cuidado. Muitas vezes você está tomando um pré-treino, né? Que você comprou na mão de alguém. Uma que é proibido vender esse tipo de coisa na mão, né? Porra, o cara vai em loja, né? Então toma muito cuidado. Alguma das pessoas vão vender para você com má fé, né? Mano, eu tô tremendo, velho. Tomei um pré-treino. Tomei um termogênico, velho. É diferentão hoje, ó. Pega a visão. Eu tô bem louco. Pra você falar que não é mentira. Hoje eu tô... Ai, cara. Esse termogênico aqui, velho. Na fina flex. Lembrando que nós manda real, velho. Bateu. Termogênico, tá em jejum. E o treino hoje vai ser de Devastor. Mais tarde, né? Mas termogênico ali bateu. E toma muito cuidado na hora de você comprar os seus produtos aqui no Brasil, né? Eu aconselho você, né? Esse aqui é um pré-treino de retardado mental a pegar no site gringo, né? Nada de pegar na mão da galera. Uma que é proibido no Brasil, né? Você vem comercializar isso. Você importando, né? Chegou pra mim de boa. Não vem com taxa. Eles mandam de um jeito que não vem taxado. Utiliza o cupom lá. Frango de Academia. Não ganho nada com esse cupom, mano. Pra você ter ideia, eu não ganho nada. Aqui só ganho os pré-treinos que ele manda pra nós. E eu divulgo aí. Aí pumpshop.com. Cupom Frango de Academia. Acho que te dá uns 20% ou frete grátis. Não sei. Então sei que gosto dos pré-treinos de retardado. Chegou o novo Jack 3D. Eu vou experimentar. Eu vou mandar a real. Os P-Labs. Se não bater, eu falo pra galera. Mas esse termogênico bateu, mano. Bateu de um jeito que eu... Eu tô louco, mano. Eu vou treinar pesado. Depois vai ter treino pesado. Bateu, mano. Bateu, 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 bateu. Quinta-feira, tá ruim do dia, hein. Tamo aí, galera. Gravando pro Câmera Record. Essa reportagem vai sair domingão. Acompanha. Eu não sei muito bem o que vai ser falado nela. Tô meio apreensível, né. Vai pra televisão, cara. E palavra dita é igual uma pedra atacada, né. Quando você solta, quando você fala, ela não tem jeito de você voltar. Igual um vídeo que eu postei na IBTV no calor do momento. Postei, né. Tava bravo, tava emotivo. Tava na brisa da emoção, né. Tava na brisa do sentimento. O advogado bom me defenderia que eu tava na brisa realmente da emoção. Muitas vezes quando você tá na emoção, você fala coisas que não falaria normalmente. Como eu tô agora tranquilo. Mas, eu posso falar alguma merda. Então, palavra atacada, palavra falada é igual a pedra atacada. Não tem como voltar. Então, eu tô tranquilão, pé no chão. E vamos ver. Cada dia é mais atingindo mais e mais pessoas. Essa é a sua nossa meta. Mais forte, né. Vou descer, vou faltar ele, mas eu não vou fazer nada. Eu desci pra tentar fazer alguma coisa. Eu vou ficar nessa forma. Corre, né. Não, não, não. 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 Só onde você tá? Na estética. Na estética. Eu vim fazer o que aqui, Fábio? Te acompanhar. Não mais cabelo, senhor, mano. Não mais feio, né, mano. Tá longento esse cabelo, né? Tá meio estranho, velho. Você pintou o cabelo? Não. Por que ele tá branco? Isso aí, mano, não cresceu. Não, tá branco, não. Não, ele tá meio estranho. É, ele foi alterado, depois que você raspou. Não, não sei por cento. Deixa eu desenrolar um, trata um... Fala, não faz. O que eu posso dizer? Uma vitamina aí pro cabelo? Tá meio reciclado, né? Parece que o cabelo tá queimado, cara. Tá, queimou um pouco. Não sei se foi o meu oxigênio que eu passei também, hein. Pô, não, cara. Você não tomou bem, não? Hoje não, mano. Bom que eu tomei. E vamos ver a estética dele pro Fabrício, né? Tomei aqui na Érica. Estética aí que me ajudou na minha preparação da competição. Vamos ver se dá um jeito no seu cabelo. Eu sou na gordura localizada, aí vamos ver se ela tem um tratamento específico e no mim também. Será que me deixou de barro também agora no chefe? Hã? Será que me deixou do chefe também? Ah, a vida faz demais também, né? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Por que eu não tava me sentindo bem? Foi ele que falou que eu não gosto de gordinha, né? Você não gosta de gordinha, pô? Tem isso? Tem aquele vídeo novo, né? É, pô. Tá. É o seguinte, rapaziada, eu trouxe o Fabrício aí, né? Na estética da Érica, né? Tá bem? Nós de novo aí. Você que acompanhou minha trajetória na competição, ela me ajudou, fortaleceu muito aí a nossa perda de gordura localizada na barriga, né? E eu trouxe o caso do Fabrício aí pra ela estudar, né? Na sacada aí, Fabrício, pra gente ver o que tá... Eu vou falar o meu ponto de vista, né? Como professor de educação física, a gente tá potencializando a perda de gordura dele localizada e, geral, treinamento, né? A gente não consegue dar uma ênfase total em, pá, vamos perder gordura localizada aqui, né? Mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode com conhecimento dentro da educação física, né? Mas ele tava muito acima do peso, já foram mais de 40 quilos perdidos e tá sobrando gordura. Você vê que volta, Fabrício, que muita gordura já tá se transformando em músculo, né? Mas você vê que algumas partes, galera, tem muita gordura sobrando, parece que sente a gordura, né? Ao invés do músculo, né? Sente a gordura e a pele. É a pele, né? Quando a pele estica e volta, às vezes ela perde um pouco da elasticidade. Apesar dele ser novo, conseguir um resultado ideal com o treino e alimentação, se ele adicionar a estética, ele não precisa nem de cirurgia básica. A questão é, eu falei pra ela, eu vim aqui nesse vídeo pra convencer a você a não fazer cirurgia de redução, de estética, de... o que é que ela... É... Lipo, né? Lipoaspiração. Lipo, abdominoplastia. Mas com alimentação, treino e estética, todo mundo consegue... Olha o Fabrício. Vira de lado, pai. Do que você já era... Olha, até tem no braço aí, velho. Ao invés de cair, a gente vai conseguir... Vira, Fabrício. Enxugar. Então, qual que é o procedimento aí pra uma pessoa que chega nessa... nessa etapa, né? Que não consegue, às vezes, vira, Fabrício, tirar a gordura localizada, né? Essa parada de estria, né? Estria aqui, né? Estria. Estria. Essa estria é reversível ou não? Ali já... A estria branca, como já é uma pele mais envelhecida aqui, ó... A estria dele não dá pra ver muito. Então, a olho nu, ela pode ficar invisível. Com tratamento de microagulhamento, com radiofrequência, com hidratagem... Tudo faz aqui. Tudo faz aqui. Vai virar uma princesa, hein? Vai virar uma princesa. Em relação à gordura, Adi, que a gente tem um excesso aqui... A gordura, a gente vai fazer um ultrassom focalizado aqui, uma radiofrequência, que a intenção... Ele vai conseguir perder a gordura que ele tem com o treino e com a alimentação. Mas a gente quer que segure isso. Que ele consiga um abdômen rígido e não plástico. A gente quer que isso aqui faça assim. E não que caia. Não que caia lá. Tá caindo. Parece que quanto mais eu tô perdendo, assim, mais vai caindo. Mas você tem que também fazer um home care. Você tem que usar um pós em casa, um creme. Tudo isso dá um resultado excelente. É disciplina com você mesmo. De tudo. Então é isso, galera. Eu trouxe o Fabrício aqui. Você que tá passando aí pela mesma situação. Hoje eu também vou passar num tratamento estético. Eu quero perder uma gordurinha localizada que eu tenho. Mas é total diferença do foco do Fabrício. Que ele tem uma gordura totalmente localizada em diversas partes, né? Abdominal, peitoral, parte de costas ali, alguma coisinha, né? Então a gente vai ver o que pode ser feito, né? E tranquilo? Tá tranquilo? Já pegou caso pior? Melhor? Já, já pegamos pior. Ele vai dar um bom aí. Vocês vão acompanhar. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixar o endereço. Instagram, WhatsApp. Você que é da Zona Leste. Quer fazer um tratamento. Faz de tudo aqui. Peeling, capilar, unha. Faz facial, corporal. Eu vi a menina fazendo tatuagem na sobrancelha. Isso mesmo. Então é isso. São especialistas em sobrancelha. Faz extensão de cílios. Faz manicure. Dá pra dar um jeito nesse cara aqui? Fazer uma sobrancelha aqui. Ele queria fazer uma... Não, no cabelo. Fazer um... Uma vitamina. Não, não. Uma hidratação. Tem aí? Tem. Dá pra fazer nele? Dá. Fala. Vamos fazer uma oposta. E um peeling? Queria fazer um peeling facial. Dá pra fazer? Dá. Mas não agora. Agora sim, por que não? O que demora mais? O dele demora mais. Demora deles. Para fazer o dele amanhã. Não, não. Eu não tô brincando. Mas assim, eu queria fazer um peeling faz tempo. Já tava, sei lá. Minha pele, eu senti ela meio... Meio acabada. Mas o que te incomoda na sua pele? Se você fizer ondulações, é assim, dependendo da luz. Às vezes a luz tá boa. Para que eu gude, você chata. Não vai ver nada. É intimidade minha. Se a pele tá... Tá... A gente tá aqui pra cortar a unha, chau, velho. Eu não cortei, esqueci. Tem manicure aí também? Tem manicure. Merece hoje, Fala. Dois? Fechou? Fechou. Aí, ó. Vamos dar trabalho pra Erika aí. Vamos ver o que... O que que a gente vai sair daqui? Nossa senhora. Olha isso aqui. Olha essa mão, mano. Ela passa uma pata de animal. Olha isso aqui. Verdade, velho. Parece um animal, um abisome, velho. Tá aí. Beleza, então... Não deixa que eu tô falando da luz. Quando a luz tá uniforme, a pele lisa. Mas se ela tá dependendo da luz, assim, parece que tá meio margada, meio acabada, entendeu? Já fez limpeza de pele alguma vez? Já, faz tempo já. É, tudo começa com uma limpeza de pele. Aí faz uma limpeza de pele e já passa algum produto logo em seguida pra melhorar o aspecto da pele. O importante e o principal de peeling é que você tem que tomar muito cuidado no pós-sócio. Tem que aplicar o protetor solar a cada duas horas. Tá branco pra caramba, amigo. Criado em prédio, não sai, não. Então esse cara falou isso, deu ruim, hein? Deu ruim? Deu ruim. Por quê? Não lembro, mas o pessoal lembra. Mas enfim. Porque eu falei que você foi criado em prédio? Mas você não sei em prédio, pô. Verdade. Então, eu tô mentindo. Verdade. Então é isso aí, vamos vendo o que vai dar isso aí. Vamos ver, enfim. E... Eu esqueci. Todavia, Márcio, pega a manca pra ela, a gente não vai... Vida de rei você tá tendo na casa maior. Você veio, pai. Arroz, frango, pré-treino. Pré-treino, e... Moça, você tem que tomar cuidado com esse menino. Só aviso isso. Toma muito cuidado. Não dê liberdade pra ele. Não dá trela. Caraca, tá maçã no bordo aí, Fabrício. Toma queimado. Ah, é, você vai ficar meio doloridinho, viu? A gente vai te assar agora, mas vai ficar bom. Mas você vai ficar bom. Ficou lá, Sté. Vai sofrer um pouquinho. Você fez isso aqui, Duque? Fez, pra caramba. Dói um pouco, né? Fiz isso aqui também, hein? A gordurinha, a gordura localizada, ela dói. Ela dói, né? Uhum. A maçã não é um bolo aí gigante. Tá. Isso aqui acho que vai virar uma meme, hein, velho? Vai, cara. Vai, vai. Tá doendo? Um pouco. Que isso, Dé. Dói mesmo, ele tá fingindo? Dói. Dói, velho. Cê é doido? Fingiu o quê? Tô doendo, tô doendo. Não, mas vai com qualquer uma que deu. É, mano. Eu já fiz isso. Nossa, você lembra? Deu. Pessoal, você tem um monte, né, gente? Muito monte, muito monte. Não aguento, gente. Não, tô doendo. Tá doendo. Na moral, não tô. Tá doendo. Vem. Você vai, depois você vai gostar do resultado. Não importa. A beleza é entrando. É, isso aí? Por que só manchando o meu bobo negro aqui, Alphabrício? É de nascença, vocês não. Só tem no lado, vocês não. Agora tá mais de boa, tá vendo? A musculatura vai sair mais pra fora. Vamos ver se a urina vai sair um pouquinho mais amarela, né, hoje. Será que sai? Talvez. Não fez. A musculatura é muito forte, meus olhos tão queimando aqui. Ai, pai, tem que ficar quieto, deixa eu trabalhar, pô. Tirando aqui, tipo. A galera, eu fiz essa porra, né, meu? Tirou muito. Tirou muito no nariz aqui. Eu bati o celular no início, ó. Nas minhas unhas. Cortou? Cortei. Pô, depois da moral pra estética, né, meu? Não, eu dei já. Tá chorando muito aí? É, a luz, mano, é muito forte. Dá, dói. Mas é pra não enxergar. Dá pra apagar aqui também, gente. Nossa, agora dá, agora que você tá filmando dá. Antes não dá. Vai, pode enxergar. Ah, tá bem. Você chorou também? Assim, aquele meio esvore, né, porque a luz, não sei, mano, irritou. Fala, máscara de safira, espada de preciosas. Mano, o que que é isso aí? Máscara de safira, espada de preciosas. Fica mais bonito, mais belo. Caraca, fai. Fala, Toguro. Tá divulgando o seu canal lá? Mano, você não divulgou nenhuma vez, né? Não, mas você tá postando o meu. Quase ninguém sabe que tem um canal. Acho que é mais foda, galera. Ah, tá postando o quê? Você tá sumido, beleza? Tá sumido? Mas você tá postando o vídeo lá? Mano, eu tô postando direto. Acho que tem uns 30 vídeos postados já recentemente. Só que a galera, eu encontro na rua. Olha, galera, você tá sumido? Eu não, mano. Tô postando direto no meu canal. Pão, não tive mais o meu canal, Toguro. Galera, acho que eu só gravo com você. Que vai ser a minha prioridade na vida, mas... Mas... Eu tenho meu canal pessoal também, assim... Você tá bonito assim, parece a Dona Florinda. Fiz o quê? Parece a Dona Florinda. Você assistiu a Chaves quando era criança? Assistiu. Não tanto, mas eu assisti, eu assisti bastante, assim. Tinha todo lugar de vender uma vez pra assistir em casa. O Fábio vai falar, falar pra seguir o canal dele. É, e segue o meu canal e compre o meu canal. Vou deixar na link da... O que mais? Você não vende mais pra Dalla? Ou vende? Vendo, vendo. Eu também lembro. Inclusive, com uma novidade aí, vocês vão entender logo mais. Tá bom. O assunto é esse. O Fábio tem canal, segue lá, o link tá na descrição. Então, vamos ajudar ele a bater quantos inscritos? 200 mil, né? Que é o mínimo. 145 agora. Vou bater. Vamos bater. Porque, galera, tem uma coisa muito legal quando eu discurso o meu aqui. Quem quer me ver mais e o Toguro não dá a devida atenção pra gente, meu canal vai ter mais, vocês vão ver mais a cara e vão ver eu falando mais. Sem o Toguro me derrumpendo, mas ainda não pararam de falar. É isso aí. É isso aí. Tem que querer falar muito, mano. Eu fico sem paciência. Mas é o cabelo. Estamos sério da estética aqui. Obrigado. Fiz massagem. É, é foda, mano. Mano, e cravo dói pra cada um não dói? Ó o que sempre proporcionou, mano. E cravo dói? Mano, tem umas partes do eu, hein. Tá, caramba. Você nunca já fez? Já, mas não lembrava que tu ia tanto. E nem faz uns três anos que eu fiz. Dois anos que eu fiz hoje. Aliás, aliás, aliás. Eu fiz quando te conheci, cara. Acredito, logo que eu te conheci. Sério, mano? Sério. Olha aí, galera. Fiz um tratamento no peitoral também pra tirar essas manchas. Peitoral tombolico, me conta. Tá, mano. Só falta o abdômen. Tá bom, gente, mano? Tá bom, pôrra. Tá bom, pôrra. Tá bom, pôrra. Tá. Vamos ver o que dá. Tá triste, Fábio? Não, tô nem espada. Não tive mais nada. Uma vez na vida, né? Pagando. Quantos ele pagou pra mim? Vários. Vá me tira. Você me deve 200 reais. Não, devia. Devia, pagou aqui agora. Ô, e Fabrício agora me deve 100 pontos. Por quê? Porque eu paguei 100 pontos agora. Não, você pagou isso. Me devia 200 pontos, pagou um já pra nós. Mas, mano, obrigado pelo rolê pelo momento. Lembrando vários tempos aí, que saudades. E... O que que é essa menina aí, Fábio? Essa menina que eu achei. Já foi, ó. Tão me desenhar. Você é o que deles? Conheceu o Fábio na onde? Você conheceu o Fábio na onde? Já falou dela, tá bom. Hã? Conheceu onde? Instagram. Onde? Instagram? E quem mandou mensagem? Tá... Fábio mandando mensagem? Mas ele foi muito... Oi, tudo bem? Como é que foi a mensagem? Não, não. Tô curioso, velho. Como foi a mensagem? Não tinha me dado a nossa. Fala, tô curioso. Só isso. Como você mandou, vai? Não, se você quiser ver, vai no meu canal, Tadala Fellas. Isso. Você vai postar? Não vai. Vamos lá, vamos lá. Não. Próximas cenas, como o Tadala Fellas mandou mensagem. O que que ela é sua? Tem que falar. Hã? Não, não. Namorada? O que você falou pra dentro? Não falei pra dentro. Falou. Não falou? Eu senti. Ó, o Toguro meteram... Meteram um pouco, né, velho? Tem que falar noivo ou namorada, mas... Então fala, então. Como é que você chegou nela? Não, eu cheguei no Tadera. Falando? Falando sobre... Falei meio gato, isso é muito lindo. Não, você falou sobre anime. Não, é como você falar... Não sei, fala sobre o Toguro. Eu não vou. Você vai fazer agora um treinamento de cardio diferente aqui, tá? É mesmo? Todo santo dia. Todo dia, cara. A partir de segunda, agora. Ó a visão, segura. Você vai desse jeito, ó. Pera aí, ó. Vai correndo. E volta andando. Eu quero que você faça isso cem vezes por dia. Cem. 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 Tamo na academia diferente agora, galera. Ó, academia... Cem vezes todo dia, pai. Conta a número. Conta a número. Todo dia após treino? Show, pessoal. Mas... Mais rápido que o... Mais rápido. Você vai correndo mais rápido que você pode. Corre com a câmera, mano, pra ver a reação. Caralho, velho. Caralho, velho. É foda eu fazer isso, pai. Caralho, rapaziada. É foda, mano. É foda. Card é esse, pai. Você é doido? Posso gravar isso, né? Coração fácil, velho? Vou gravar, vou gravar. Vai gravar. Fala pra galera. A galera desacredita que eu vendi iogurte na rua, hein? Imagina, vendi. Ele é a mãe dele. O pessoal é muito humilde. Fiquei feliz. Sabia que ele chegou aonde? Ele chegou com muita conquista dele. E você mora aí na quebrada? Moro, eu moro aqui na Professor Douglas, aqui na parte de baixo. Ah, tá em casa. Moro aí perto, né, pô? Tá fazendo um treinozão aí. Tô, você tá de parabéns mesmo. Pô, viu fazendo treino diferente aí, correndo? Fui, muito gostoso o treino. Legal, né? Eu tô suando pra caralho. Vai, Fabrício. Você tem que fazer 100 vezes isso, pô. Foi uma, pai. Acredito que ele perdeu 40 quilos. Agora a meta é perder mais uns 10, 20. Fez uma. Vou contar 100, velho. E vai conseguir, né? Vai lá. Mais rápido, mais rápido. Tá tremendo tudo, você sentiu? Aham. Caraca. Vem devagar. Duas. Mas eu não tô perdendo alguma coisa, não. Tô com 106 mil. 106? 106, é bom. Ah, vai meter um relaxo. Pronto, tá contando? 3 agora? 4, é. Não, 4. 4? Agora é o quinto. Bora. E aí, volta andando. Sem tiros, velho. Sim. Ó, o shape tá evoluindo aos poucos o meu. Treino do meu aluno, vai. Mano, tá tremendo o chão, velho. Vai, mano. Não dá pra você não, filho. Ó a porta da 2, ó. Eu tô ouvindo arrancar. Vai, vai. Volta andando, né? Andando, voltando andando. Vai lá, pai. Foi. Já ganhou outro celular, ó. Vou botar na 2. Xayomi. Tá com nós, galera. 1, 2, 3, já. Mano, tá tremendo o chão, velho. Porra, velho. Tô com medo, tá tremendo o chão, velho. Imagina, velho. Vamos embora. Trataruga do Mário mesmo, velho. Parece. Quantos tiros você já deu, Fabrício? 15. 15? 15. Não sei não, hein. Vai. Esses moleques. Tão brincando ou tão trabalhando, hein, velho? Que serviço melhor que esse, velho? Para, velho. Esse aqui é igual o Google. Tá lá, velho. O Google tá... Não me perdi a paragem. Quantos pedidos saem no site lá, pai? 36. 36 pedidos, velho. Aquela postadinha assim, orgânicazinha, sabe? Nada. A gente fez um trabalho de promoção também, né? É, mas e aí, hoje? Já postou hoje. Aí vai mais 100, hein? Cadê os adesivos aí, meu? Tá rolando. Tá saindo. Tu vê, né? Que tá rolando. Primeira cor aí. Esse é o quê? É uma parte da asa. Laranja clara. Quebrada mesmo, Felaz, ó. Ó, adesivão. Tá passando o quê? Primeira parte aqui, qual a cor que é? Tá passando esse amarelinho. Passando laranja clara, velho. E quantos passados tem que dar? Laranja clara ou depois? São mil. Mil dez. Mil laranja fluorescente. Mil azul claro. E mil preto, né? Caraca. Não vem nada de brinde aí? Ah, não vê, né? Mais tarde. Por que que você tá andando pelado no meio da rua? Ah, não, mano. Eu passei mal lá com aquele rito lá, tô gulando. Começou assim, ó. O Bubu, juro por Deus, velho. Nem aquele na estreia que a gente tava fazendo ficou assim. Ficou, mas... Mas você fez 100? Fez parada? Não, não. Não fiz 100, não. Fiz 70, velho. Cheguei nos 50. Meu pai não começou a falhar. Pergunta pro professor lá. E aí, filha? Tá gostando da casa aí? Comendo? O que que seu arroz tomara? É... Arroz batizado. Batizado? Batizado. Colocou um temperinho. Ficou... Quem fez? É o menino lá que veio de... Lá do Sul. Gostou dos arroz? É bom. Bom pra caramba. Paraná. Mas tá pelado, velho. Ah, rapaz, o cheio tá vindo, né? Vou não puxar, não. Não puxar, não. Eu vou fazer um buzeamento artificial no Fabrício. Fica, de mulher, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Qual é a promoção agora? Comprou os dois bonés, né? É o combo, comprou esse boné. E esse boné, já vai estar cadastrado os dois, né? Ganhou uma coqueteleira. Cinco doses de Whey. E a regatinha das antigas aí, pai, ó. Uma pena só ter trinta itens desse, hein, mano? Trinta regatinhas, né? É pesada essa aqui das antigas, mano. Cê é louco. Tô vivendo. Tô vivendo. Então, comprou, combão. É o primeiro combo aí do site. www.shippinessprocalo.com.br Ganhou uma coqueteleira, cinco doses de Whey e a regata pesada. Acompanha o site aí. Menino, tô tomando conta do site. Venda pra caralho. Bora bugar. Seguindo no sentido praia. Eu tô indo fazer evento na praia grande. Tô indo à noite. Tô indo de Celtinha, no carro que a gente tá tendo. E olha a neblina, véi. Os moleques já foram. A casa maromba vai estar inteira lá. E olha a neblina, véi. Pegou mais uma. Fui, pai. O cara, o cara vem. Eu tô parecendo o Jadis do Jadis da família Adams. Olha lá, galera. Ele ganhou essa corrente. Eu esqueci a minha, pai. Tô guremau, né? Amor é profissão, né, pai? Amor é profissão, né? E aí, tá com o celular novo já, pai? Tá, ama aí, né? Celular novo. E aí, galera. Tomei em Santos. Vamos fazer uma presença aí no lounge. Tamo aí desenrolando, galera. Aos poucos aí, tamo chegando junto aí. A casa maromba inteira VIP no lounge. Tamo vendo o que dá esse rolê aí. Santos. Quero agradecer a galera de Santos aí por receber nós, cara. Isso é foda, essa é uma chuva, hein, fellas. Tá, olhando o clima aqui antes do rolê, hein, ó. Não sei não, hein. Só os povos aí, véi. DJ Henrique, parceiro nosso aí, ó. Fala o assunto, moleque, tu... Aê, mãe. É, caraca, essas horas minha mãe tava mandando entrar pra casa, tá? Pesado, pai. Essa é a hora mesmo, pai. Tu até chorou, né? Dá a hora, tu. A gente tá saindo do lounge aqui. Tá ligado. Que hora é só aí, mano? Tem horas aí? Hora não. Só fazendo o que aí? Tô dando bala. Tô dando bala. Tô dando bala, mãe, ó. Logo fiz a brincadeira com você, né, pai? Ele veio pedir, eu ofereci esse traje, eu falei o que pra você? Quero pó. Quero pó, pai? Você achou mesmo que eu cheirava essa porra? Achou? Não. A chance de eu cheirar pó, pai. É só no pastel, menor. É um pedaço possível. Quero não, tô de dieta, pai. Mas acompanha o canal lá mesmo, lá? Ó, eu gosto. Caralho. Vocês são da onde? Eu sou da favela do Cacau. Lá do Guarujá. Todo mundo, todo mundo. Favela do Guarujá? Ah, mas aqui é Santos, velho. Aqui é... E quantos quilômetros, velho? Aqui não pegou a barca também. Ah, tem barca também, os caras tão como, pai. É isso aí, ó. O Jay Rick aí com nós aí, parceiro. Olha lá, tocou na casa hoje, velho. Fala uma moto que você gostaria de ter. Eu? É. A meiota. Meiota? Fala uma moto que você gostaria de ter. BMW? Qual delas? Aqui. A de setas. Essa daí, velho. Qual a menor? A vizinha. Vizinha? Aí é o meu doido, velho, pai. Você tem quantos anos? Mentira, meiota. Meiota? Você tem quantos anos? Pintada com coringa. Quando eu sou jogador, primeira coisa, eu quero dar uma casa pra minha coroa. Mas sabe jogar, pai? Lógico. Só faz gol de pênalti, o cara falou, velho. Só gol de pênalti, pai. Eu vou ver. Pelanque, senhor. Quando eu sou jogador, eu já vou dar uma casa pra minha coroa, tirada da favela já. É isso. Vai lançar a meiota? Pegar minha avó. Primeiro lançar um carrinho, depois lançar a meiota. Mas que posição você joga? Eu, lateral. Lateral mesmo? Só zagueiro, tio. Zagueiro? Zagueiro. Tem cara de zagueiro mesmo, hein, velho? Dá lá. Ele sabe jogar ele, tio. Ele sabe, tio. Caralho, velho. O teu guru tá investindo nos moleques pra jogar bola. Qual a chance? Eu já joguei, sabe, na onde? Hã? Na União Santista. Na União Santista. E também já joguei lá no... Eu também joguei no União Sábado. E o Neymar começou em Santos, aí a motivação pra vocês? Na União Santista, sabe, não, gente, eu também já joguei na Sousia. Onde é que o Neymar nasceu? Vocês conhecem? Hã? Onde o Neymar nasceu? Aqui em Santos. Em Santos aí? Mas sabe a quebrada que ele é ou nasceu em Barror Rico? Não. Não, Barror Rico não. Eu vi a portão dele quando ele morava assim, ele era um portão branco. Morava na Carraca. Eu esqueci, mano, de onde é. Olha, menor, são quantos, negros? Três pessoas. Como é que vocês vão dividir isso aqui? Como é? Quero ver. Vocês vão entrar num consenso aí. Se liga. Se liga aí, Dan. Quero ver. Como sou bom demais. Ó, cinco, pai. Calma aí. Calma. Calma, tá acelerado, viado. Você mete a mão. Trinta, calma aí, trinta, calma aí, trinta, certo? Calma aí, calma aí, deixa eu falar, deixa eu fazer aqui, ó. Ó, aqui, ó. Quinze, 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 cinco, pai, que ele não tá botando o carro, não. Fechou? É. Fechou, pai, ó. Vamos falar pra tu? Dá aqui na minha mão, tu curou. Ó, agora pra tu ver como sou esperto, pra ver a roupa agora, pra ver como que Deus é bom, pra ver como que Deus é bom, o cara falou assim pra mim, o cara, primeiro carro do cara, tá olhando o carro, tu tá olhando o carro, certo? Aí o cara fala assim pra tu, aí, ó, ó, só se liga, eu dei o trágio tipo o cara, já. Antes de ele olhar o carro, eu já dei o trágio tipo o cara, só se liga, deu o trágio tipo o cara. Suave. Aí o cara deu vinte real na mão dele, se o cara dá vinte real na mão, ele fala assim, ó, tu vai ter que dar cinco reais pro menor que eu peguei o trágio dele. Ele deu certo que tu me deu o cinco real? Será que ele fez? Ele não me deu o cinco real. Tá quinto o cinco real, pai. Mas quero ver, como é que vocês vão dividir isso aqui? Eu vou dividir, eu divido aqui. É, meu, calma, você mete a mão no dinheiro, que senão o cara vai acabar no dólar. Mas cadê, como é, cadê? Certo? Você tem moeda aí, cadê? Eu não quero. Tio, fala pra tu, só eu tenho vinte real. E aí? Faz a troca aí. Olha lá, ele vai ter o canal. Faz a troca aí. Pelo lugar, neguinho. Olha lá, rumou, pai. É isso aí, galera. Não é só dar, tem que ensinar a divisão, tem que ensinar a conquistar. Eu vou pegar o galo. Pegar o galo, pai. Isso aí, ó. É nóis, pai. É meio o calo aí, velho. Aí, acompanha o canal do Broder lá, rapaziada. É nóis. Tamo junto aí. Ó, você tem golizando, velho. Treze. Só mano embaça, não, na rua? Não. Tô vendendo bala mesmo, porque tá roubando. Até aí, deu da hora. Mas queria eu, minha mãe, trezeira na rua. Tem golizando, meu, não? Treze. Só mano embaça, não? Não. Não, embaça, não, pai. Quatro. Tem que mora com quem? Eu moro com a minha mãe e o meu pai. Não fica enchendo saco, não? Não. Caralho, velho. Queria... Qual foi o máximo que você deu de dinheiro na rua, vai? Um dia. Eu, porque eu já ganhei... Não, um dia, pita, foi o irmão dele, assim. O irmão dele, né? O Daniel, aí nós tivamos vendendo trufa. Aí nós tivamos lá perto da porta da favela, perto da igreja. O cara tava com uma motona. Aí eu falei... Ah lá, o traditizão, meu, não. Só o voo, hein? Aí eu falei assim... Ah, lá. Ah, obrigada. Aí sim, hein, pai. Aí eu falei assim, Aí eu falei assim pro irmão dele. Aí, Daniel, espera aí. Aí, Tocu, falei assim. Aí, Daniel, espera aí. Aí ele me esperou. Saiu fora. Aí eu falei, eu falei sempre o cara. É o primeiro dia eu conheci o cara, né? Aí o cara não ofereceu, né? O cara falou, não, eu quero não. Daqui a pouco eu fui lá. Aí eu falei, Daniel, espera aí. Ele já tava virando na rua. Aí o cara falou, Ei, moleque, vem aqui, vem aqui. Acho que deu sua procuração dele, né? Aí vem aqui, vem aqui. Tocou o coração dele, foi. Aí ele falou assim, tá vendendo bala. Eu falei, tô, né? Vai me ajudar, tio. Aí ele falou, vai dar o dinheiro pra tua mãe. Aí eu falei, vou. Aí ele, quantas que tá essas trufas? Falei, um real. Que eu vendei a trufa pequenininha de um real. Que festa. Aí ele falou, ó. Pega 150 real pra tu. Vai lá, vai lá, vai lá. Caralho, merda. Acho que vai deixar nós lá no tramidão. Vai deixar nós lá no tramidão. Caralho, merda. Dá a pezinha ali. O objetivo é, em toda academia que eu treinar, estudar. Né? Tamo aí cuidando do marketing da Redfit. Tô aqui treinando na academia Bluefit. Eu quero parabenizar Bluefit aí, mano. Aparelhagem top, Hammer. Principalmente essa vista aqui, ó. Em frente à praia. Parabéns, Bluefit aí. Eu admiro pessoas de sucesso, empresas de sucesso, né, mano. E tem que bater palma aí pra Bluefit. Bluefit, velho. Chegou. E tá metendo o pé, né. Antigamente só era smart. E a Bluefit tá conquistando o seu espaço aí, ó. Parabéns. A ideia da Redfit aí é caminhar aos poucos e eu aprender. Olha o de tanta esteira, velho. Como é que a gente vai concorrer com isso, Félos? Essa é a ideia, mano. Tem que acordar todo dia com essa ideia. E tô finalizando aí o videozão, Félos. Quero agradecer a todo mundo que tá junto. Tô em Santos aí, fizemos um evento. Acompanho o canal que tá pesado. E é nóis. Fideliza. Tamo junto. Tchau.